O que o consumidor quer nessas épocas que nós estamos vivendo? Segundo pesquisas de mercado, marcas que mesmo em tempos de crise continuam a se comunicar com os clientes, são mais lembradas. Eu tenho certeza que você tem tentado ajudar de todas as formas possíveis quem está à sua volta. Então, marcas são como pessoas, só que elas têm um alcance muito maior do que isso. A sua marca precisa conversar com o seu consumidor e criar uma relação de intimidade nesse momento. É o melhor momento de gerar relacionamento e um relacionamento sem oportunismos. Então, anuncie, converse com o seu consumidor, veja o que ele precisa e você vai estar na mente dele e no coração dele por muito tempo.